Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje é top, deliciosa, cápsula de caputino. Uma delícia, gente! Tá todo mundo comentando, todo mundo fazendo e eu que não sou boba nem nada, né? Já fiz, já experimentei, já amei. Aí tô colocando no canal pra vocês. Então, bora lá pra receita e não esqueça, ó, deixar o joinha e se inscrever. Então, bora lá! Meus amores, vamos usar poucos ingredientes. Vamos precisar do caputino, que já tem aí no canal. Vou deixar o link pra vocês, tá? E chocolate, tá? Aqui tem uma barrinha de chocolate ao leite. Pode ser o fracionado também, mas como a gente vai tomar com leite, o melhor seria o chocolate ao leite, que não tem aquela gordura do fracionado, né? Fica bem mais gostoso. E copinho, gente, vou usar esses aqui, ó, esses copinhos de 50 ml, copinho de café, tá? Simples, né? Começando, gente, pelo chocolate, vou levar ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, vou mexer pra ele derreter completamente e volto com vocês. Ó, pessoal, coloquei 30 segundos, mexi e mais 30 segundos no meu micro-ondas, mas fica de olho aí, porque são diferentes, né? Um é mais forte do que o outro. No meu, levou 60 segundos. Vou pegar esses copinhos, pessoal, olha, e vou colocar dentro dele aqui uma colher do chocolate e vou fazer isso, olha. Tá? Vou virar ele todo aqui, ó. Esse chocolate é grosso, mas é ótimo, né? Melhor assim, não precisa dar muitas camadas. Olha. Tá, pessoal? Olha, vou virar assim, tá vendo? Tirar o excesso, ó. E vou colocar aqui, porque tem que levar pra endurecer. Vou fazer mais um pra mostrar pra vocês. Olha. Gente, a quantidade de cappuccino e a quantidade de chocolate é a quantidade que vocês querem fazer, tá? Eu não sei aí a quantidade que vocês querem fazer, então, tá? Olha aqui. Faz isso e tira o excesso. Olha, fica bem... Vou fazer aqui com todos os meus copinhos. Vou levar pra gelar e volto assim que eles já estiverem gelados pra dar continuidade no vídeo. Olha, pessoal. É bem rapidinho, ó. Ficou uns cinco minutos na geladeira, já endureceu o chocolate, olha. Vou fazer só essa quantidade, mas pode fazer, gente, a quantidade que vocês quiserem fazer, tá? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, é o cappuccino, que eu vou deixar o link pra vocês, tá, gente? Vou colocar, ó, é uma colher de sopa em cada um. Olha aqui, ó. Tá? Uma colher de sopa, que é a quantidade que a gente vai precisar pra colocar numa xícara de leite. Olha aqui. Se não quiser muito cheia, não precisa. Se quiser mais forte, enche mais, tá? Olha aqui. Olha aqui. Pessoal, depois que colocamos todo o cappuccino aqui, a gente vai fazer uma tampinha, olha. Vamos pegar um pouquinho do chocolate, ó. E vamos fazer uma tampa, tá? Olha. Não precisa ser uma tampa grossa. Bem fininha, tá, gente? Olha. Fazer assim, ajudar um pouquinho, pra não ficar uma tampa grossona. Tá? Olha aí. Vou fazer aqui com vocês e volto. Olha, pessoal, tá vendo? Já cobri com chocolate. Vou levar na geladeira mais uns cinco minutinhos até que endureça a tampinha. Olha, pessoal. Já ficou pronto, ó. Porque deixei dez minutinhos, só pra endurecer aqui. Olha que legal, ó. Tá? Aí vamos, ó, gente. Hoje uma tesoura nem precisa. Pra tirar, ó. Só dar um piquinho assim, ó. E tirar assim, olha. É super fácil pra desenformar, tá? Olha. Vou guardar na geladeira assim. E na hora de servir, ó. Caiu a tesoura, mas olha. Com a mão mesmo dá pra tirar, ó. É bem prático, tá? Vou mostrar pra vocês num leite quente. Gente, olha que delícia, ó. Eu esquentei bem o leite. E vou colocar dentro a cápsula de chocolate com o... Com o cappuccino. Olha isso, gente. Olha. Olha essa maravilha. Olha isso. Que delícia. Só se deliciar agora, hein? Ó. Tem uma galerinha aqui, ó. Por de trás aqui, só esperando pra tomar, viu? Olha que delícia, gente. Meus amores, espero que tenham gostado da receita de hoje. Uma delícia e muito fácil de fazer. Se gostaram, deixa um joinha. Se inscreva no canal, compartilha e aciona o sininho. Pra sempre receber notificações dos vídeos que forem postados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos.